Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Em Guajará, no interior do estado, bandidos invadiram a casa de um delegado da Polícia Civil e atearam fogo em um carro. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia. O incêndio criminoso ocorreu na madrugada desta terça-feira. Dois homens, ainda não identificados, pularam o muro da casa do delegado Paulo Gadelha, em Guajará, no interior do Amazonas, e incendiaram um veículo, uma picape modelo Triton, além do forro da residência do policial. No momento do crime, estava na casa o delegado, a esposa dele e o filho do casal de apenas quatro meses. Ninguém saiu ferido. De acordo com o delegado, há duas suspeitas preliminares para o incêndio criminoso. A primeira é de que, nesta semana, o Ministério Público do Amazonas havia determinado uma investigação sobre o desvio de dinheiro da Prefeitura do município. A segunda é sobre a prisão de um homem no município que seria envolvido com uma facção criminosa na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil do Amazonas envia um delegado, um perito, dois investigadores e um escrivão para a cidade de Guajará para investigar o crime. Até o momento, não há nenhuma pista sobre os autores do crime. E, de acordo com o delegado Paulo Gadelha, ele deve ser transferido nos próximos dias para outra cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A cada uma hora, cada veículo furtado e roubado aqui na capital e nos cinco primeiros meses do ano, mais de 3.500 veículos entre carros e motocicletas foram parar nas mãos dos criminosos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O medo Eu já estava parada, na verdade, quando eles me abordaram e bateram no vidro do meu carro, já com arma, e eu tentei sair do veículo e eles não deixaram. O drama e a esperança da Lena em ainda recuperar o carro dela, três meses depois de ter sido assaltada. Estou na expectativa, né, de tentar recuperar meu carro, mas a gente depende das autoridades também, né, da polícia, que só a gente, a gente não consegue realmente. História como a da Lena se repete todos os dias aqui na capital. É que o número de assaltos a veículos mais que dobrou em relação ao ano passado. De janeiro a maio deste ano, mais de 3.500 veículos entre carros e motocicletas foram roubados ou furtados aqui em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Uma média de 711 por mês e 23 por dia. Significa dizer que, em média, a cada uma hora, um veículo é furtado ou roubado aqui na capital. Todo um grupo criminoso que se inicia com roubo de veículos, mas sabemos que se inicia com roubo, mas depois tem a venda do veículo, a adulteração do veículo, a distribuição, muitas vezes, para o interior do estado do Amazonas, para outros estados. Há também os casos de roubo de veículos para desmanche do veículo em ferros velhos. E uma prática que vem aumentando em nossa cidade, que é aquele roubo de veículos para a prática de outros crimes, para assaltos, tipo em comércios, em residências, que realmente aumentou esse ano na nossa cidade. As zonas norte e leste são as mais vulneráveis, segundo a polícia. Na semana passada, por exemplo, uma quadrilha especializada em roubar veículos na zona norte da cidade foi presa e um adolescente que fazia parte do grupo foi apreendido. E detalhe, os veículos das vítimas eram vendidos no máximo por R$ 2.000. Desde o início deste ano, a SSP diz que dos mais de 3.500 veículos furtados ou roubados, 1.987 foram recuperados. Essa empresa especializada em monitorar carros e motos fechou até uma parceria com a polícia. Hoje, monitora os veículos em tempo real em qualquer área da cidade. O cliente vem, instala um equipamento no veículo, no local de difícil acesso, e com isso, quando ele tem um evento desse, ele liga para um 0800 nosso, e a gente, por uma parceria que tem junto com a Secretaria de Segurança do estado do Amazonas, a gente inicia um processo de recuperação com o acionamento das autoridades policiais, que se deslocam para o local que a gente vai indicando para a equipe de atendimento da polícia, e aí a viatura faz essa abordagem para recuperar o veículo no melhor estado possível e num tempo mais curto disponível para as viaturas. Além da segurança com os veículos, melhor mesmo é o motorista ficar atento. Sempre ter atenção, principalmente ao chegar e sair de sua residência, do seu trabalho, sempre observar se eu tenho alguma pessoa próxima, e sempre, infelizmente, as mulheres, as pessoas mais idosas, as pessoas que estão sozinhas no seu veículo, sempre são os alvos preferidos desses meliantes. Homem é retirado de casa por bandidos, encapuzados e aparece morto. O crime foi no Nova Conquista, Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Roberto Rivellino Correia, de 32 anos, foi morto na madrugada desta quarta-feira, no Nova Conquista, na zona leste da capital. De acordo com familiares, homens encapuzados entraram no kitnet onde ele morava, na rua Humaitá, com amigos e a companheira, tiraram ele do local e sumiram com Roberto. Horas depois, ele foi encontrado, estrangulado, enforcado e com as mãos amarradas para frente, na rua Pantanal, no Jorge Teixeira. De acordo com a família, a vítima já respondia por homicídio. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Cerca de 515 mil galões de água potável vão ser enviados para 38 municípios do Amazonas, afetados pela cheia dos rios. O repasse foi feito nesta terça-feira pela Fundação Nacional de Saúde. 25 mil galões de água potável, cada um com 5 litros, já foram enviados para Tabatinga, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Alvarães e Fonte Boa. Vamos aproveitar a logística, que é a logística, um modal fluvial, e nós vamos inserir junto a água potável para os municípios afetados pela enchente e para as famílias que sofrem hoje com essa enchente e, obviamente, que sofrem na busca de água potável. Outros 30 municípios também devem receber a água nos próximos dias. A vinda desses 515 mil galões de água é muito importante nesse momento porque, na verdade, a água sobe e, naquele momento que a água sobe, para quem não conhece, o nosso interior, as nossas fósseis ainda são nos quintais. Isso é um problema muito sério e aqui existe o problema também da leptospirose no momento da descida da água. E nós precisamos dar à população do Estado do Amazonas essa condição da água potável para que possa servir a essas populações. E essa parceria com a FUNASA vem em um bom momento e o Estado do Amazonas, aproveitando essa condição da logística da nossa defesa civil, a FUNASA vem com essa parceria para que nós possamos levar e entregar nesses municípios que estão precisando dessa ajuda nesse momento. O repasse foi feito pela Fundação Nacional de Saúde. Essa ação se dá pela primeira vez no nosso Estado. Vamos atender 39 municípios do nosso Amazonas. Aproximadamente 64 mil famílias serão atendidas. Em número de pessoas, mais de 320 mil pessoas vão se atendendo diretamente com essa água que vão receber galões de água de 5 litros de água potável em sua residência. Só em água potável, o investimento do governo federal foi de 4 milhões 915 mil reais. Além dessa ação emergencial, outros 127 milhões de reais também devem ser investidos no Estado até o fim do ano em sistemas de abastecimento de água e rede de esgoto. 313 mil pessoas devem ser beneficiadas com a água mineral. Vão ser distribuídos dois galões de água por pessoa. Segundo a defesa civil, outras nove cidades estão em situação de alerta da enchente, entre elas Manaus, e duas em situação de atenção, Borba e Novo Airão. E o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas protagonizou um debate acalorado com o senador Ronaldo Caiado do DEM de Goiás na noite de ontem. Omar se posicionou contra o projeto de lei do Senado 130, barra de 2014, que autoriza o Conselho Nacional da Política Fazendária a convalidar créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos e benefícios dados irregularmente. Para o senador Omar Aziz, a proposta pode prejudicar a geração de empregos no polo industrial de Manaus, pois legaliza as isenções fiscais concedidas unilateralmente por estados e pelo Distrito Federal para incentivar a instalação de empresas em seus territórios. Omar Aziz defendeu que o PLS receba um mecanismo para evitar que o projeto volte à pauta a cada 10 anos. Sabemos os benefícios que tem o setor de agronegócio no Brasil. Sabemos sim, e não são poucos, inclusive dando um déficit milionário, bilionário à Previdência brasileira. Por isso, senhor presidente, para esclarecer, fundo de compensação não tem absolutamente nada a ver com a convalidação. A convalidação é convalidar algo ilegal e estamos convalidando algo ilegal. A zona franca é legal e é constitucional, senhor presidente. Pelo texto, a validação dos benefícios concedidos sem o aval do CONFAES dependerá não mais da unanimidade, mas do voto favorável de, no mínimo, dois terços das unidades federadas e de um terço dos estados integrantes de cada uma das cinco regiões do país. Um shopping na Zona Oeste da capital está oferecendo uma opção de diversão para a garotada nesse período de férias. É a Casa Lego. A atração é gratuita. Bloquinhos coloridos que encaixam uns nos outros. E no mesmo espaço, lá estão eles, meninos e meninas concentrados. É, foi na Casa dos Legos que a Ana Marcele, de cinco anos, aproveitou o primeiro dia de férias. E olha, a menina é detalhista nas cores e no visual da peça. Do lado de fora, a mãe assiste tudo. Rosa, rosso, laranja, azul, amarelo, verde. E você gosta de brincar com essas formas? Gosto. Que legal! Parabéns! Eu gostei muito do seu prédio. O primeiro contato da Marcele com o Lego foi na escola, com os amiguinhos, e eu sempre estimulo para que ela possa brincar com esse brinquedo, porque ele estimula o raciocínio, a imaginação. E é uma forma lúdica, criativa, muitas cores, muitas formas que pode montar diversos objetos. E assim como a casinha que a Ana Marcele montou, várias peças criadas por outras crianças também ficam expostas. Tem torres, veículos, barcos. E enquanto a diversão acontece, os monitores acompanham de perto. As crianças também não têm um pouquinho de paciência, elas querem muito na falbação e tudo mais, e é onde entra a gente, né? No caso, orientar ela a encaixar direitinho e tudo mais essas coisas. É um passatempo divertido, então? Com certeza! A atração é gratuita e está disponível até o fim do mês, neste shopping na Zona Oeste de Manaus. Nós temos quatro ilhas destinadas de acordo com a faixa etária. Então, nós recebemos crianças a partir de 18 meses até 12 anos de idade. E para aquelas menores de 3 anos, entram sempre acompanhadas de seus responsáveis. Cada sessão tem duração de 20 minutos, mas a criança pode pegar uma nova senha, retornar e brincar quantas vezes ela desejar. A Casa Lego funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 9 da noite. E aos domingos e feriados, a partir de meio-dia. E agora vamos falar de esporte. O Iranduba se prepara para encarar o Santos no sábado em São Paulo. É o segundo jogo da semifinal e olha, só uma vitória por dois gols de diferença da classificação ao Hulk. A rua que dá acesso ao centro de treinamento está assim. É Hulk por todos os lados. Mas é em campo que elas se destacam. Nessa terça-feira, a ordem aqui foi correr e correr. Não tem moleza. Nem pode, né? Quem quer ser campeã, precisa suar a camisa e fazer muito mais. As meninas do Hulk da Amazônia encaram o Santos sábado que vem em São Paulo. É o jogo de volta. Jogar fora, jogar em casa, a gente tem as suas particularidades. Mas o Iranduba sempre esteve e está se preparando da melhor forma para esse jogo que nós teremos agora fora. As meninas perderam o primeiro jogo da semifinal, mas levaram um público recorde para a Arena da Amazônia. Mais de 25 mil pessoas. E agora elas têm a obrigação de ganhar com uma diferença de dois gols se quiserem ir para a final do Campeonato Brasileiro. Mas nem é só o brasileiro que está em jogo. A boa campanha fez as meninas chamarem a atenção da seleção brasileira principal, sub-20 e até de clubes sul-coreanos. É, tem gente de olho nelas. Mas antes de pensar no futuro, as meninas querem mesmo é o título de campeãs brasileiras. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Eu espero você amanhã. Tchau. 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 Tchau.